23, 23. Toda a concentração ali do Maurício Bordes. Sacou o Maurício. Bola dentro! Acho que essa bola foi fora, eu queria ver de novo. Eu não quero dar a minha opinião antes, mas a bola foi muito fora. Tá sendo prejudicado, tá batendo. Vamos ver. Bola foi fora. Bola fora, Carlão. Jogando a repetição, porque foi muito fora. Calma, calma. Vamos ver se ele vai mandar voltar, né? Ele falou pra isso. Eu não vi jogada diferente. Ele mandou bola dentro. É bola dentro. E seu técnico não tem que fazer isso. Vai tomar um cartão. Exatamente, acabou. Cartão vermelho. Cartão vermelho, ponto pro time do Rio de Janeiro. Num erro, mais uma vez, da arbitragem. Fecha sim. O segundo set. O time do Sesc Rio de Janeiro. 25 a 23. A mesma pontuação do primeiro set. Num erro. Que a arbitragem você vê de novo a bola pra fora. Muito infeliz a arbitragem desse lance, viu? Já não é o primeiro. Mais uma vez, no detalhe pra você. Sesc Rio de Janeiro, 2 a 0. Pra cima do Taubaté. Já já voltamos com o terceiro set. Super Liga Masculina. Mas...